E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, então vamos lá, agora a brincadeira vai ficar séria, mentira, 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 relaxa, não vai ficar séria, vai ficar tranquila, a gente vai para mais uma aulinha agora tranquila de associação de resistores, só que agora em paralelo, nessa parte aqui da matéria a gente vai falar de associação de resistores em paralelo, mas também vamos falar da associação de resistores em paralelo, no caso E-série juntos, nós vamos chamar de mista, associação de resistores misto no caso, em que vai envolver a paralela e, no caso, a E-série, beleza? Então agora bem tranquilo, já vamos pegar alguns bizus, alguns macetinhos aqui, nós já vimos lá a primeira parte, quando a gente via da associação de resistores em série, nós tínhamos a nossa querida REC, que era a resistência equivalente do nosso sistema, no caso, quando nós tínhamos a associação de série em... a REC, na verdade, era o somatório das resistências em séries, e aí nós tínhamos a nossa resistência equivalente e achamos, no caso, a nossa corrente do sistema. Aqui, a associação de resistores agora em paralelo, nós também trabalharemos com a nossa resistência equivalente do circuito, porém, agora nós temos técnicas diferentes para cálculos dessa resistência equivalente. Tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa brincadeira. E a nossa brincadeira vai começar assim, ó. Associação em paralelo, né, nós temos a associação desses resistores em paralelo, nós vamos, daqui a pouco, identificar o que são essas associações em paralelo. E aí, ó, por exemplo, eu criei um caso aqui, né, eu vou fazer a associação de resistores em paralelo em três etapas. A primeira, a gente vai ligar a extremidade M, no caso de R1, a extremidade R2, né, tá vendo aqui, P, onde ele tá mostrando, né, conectar as extremidades de N, no caso de R1 até A2, tá aqui, né, e aí estabelecer a conexão da bateria aos pontos que foram unidos, no caso MP e, no caso N e Q. E a gente vai ter uma variação de, no caso de potencial ali. E aí, o seguinte, gente, observe que os pontos M e P estão submetidos ao mesmo potencial, assim como os pontos N e Q. E aí, daqui, a gente já vai tirar um macetezinho daqui a pouco. E aí, a gente vai chegar à conclusão que o, no caso, o potencial, né, entre M e N é igual entre P e Q, que é igual também, igual ao potencial de quem, gente? Da fonte, tá? Tá? Então, se a gente tem o mesmo potencial no ponto M e no ponto P, ó, ponto M e no ponto P, se a gente também vai ter o mesmo potencial em N e em Q, logo, a diferença de potencial entre M, N, P e Q vão ser iguais, tá? E aí, ó, o que que vai acontecer? A gente vai ter a seguinte situação. Quando a gente tem, logo, os dois resistores submetidos à mesma diferença de potencial ou voltagem, a gente vai dizer que esses 1, 2, 3, N resistores estão associados em paralelos. Então, a primeira coisa que a gente já tira como lição aqui, quando há associação de resistores em paralelo, as diferenças de potenciais serão iguais. Então, quando nós tínhamos na parte em série, o que que nós tínhamos igual passando pelos resistores? Nós tínhamos a mesma corrente. Aqui, na associação de resistores em paralelo, nós temos a mesma diferença de potencial. Tudo bem? E aí, seguinte, assim, resistores associados em paralelos estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, é a primeira coisa que nós precisamos nos alertar, alertar em relação à associação em paralelo. Então, ó, com certeza pode-se perceber que dois resistores associados em paralelos não são obrigatoriamente paralelos um ao outro. Tá? E aí, ó, na figura que ia seguir, o que que a gente vai ter aqui nessa nossa querida figura? Bom, a gente vai ter os resistores R1, R2 e R3 ali. Embaixo, nós temos a nossa fonte ali, que é uma pilha, né? E ela vai ter a sua diferença de potencial. E quem é a nossa REC? A nossa REC nada mais é do que esses três resistores, no caso R1, R2 e R3, né? Para que nós possamos calcular, nós possamos saber qual é a resistência equivalente entre eles, nós vamos usar a regra, né? Nós vamos usar a fórmula para saber qual é, no caso, a REC desses caras. Quanto que esses três juntos em paralelos equivalem para o meu sistema, né? Para o meu circuito. Beleza? Então, é o seguinte, ó, veja que os três resistores têm as suas extremidades ligadas diretamente ao terminal da bateria, ponto A e ponto B, né? Dessa forma, todos os resistores estão submetidos o quê? A mesma DDP, a mesma voltagem, como havíamos falado. Logo, a gente vai concluir, né, que os três resistores estão associados em paralelo. Nós já vimos isso. Veja que, nesse caso, a tensão em qualquer um dos resistores é igual à voltagem fornecida pela fonte. Ou seja, mais uma vez, associação em paralelo. Identifiquei. Vi que associação em paralelo. Vi que o potencial no ponto A é diferente do potencial em B. Vi que o potencial que sai de A, passa por R1, passa por R2, passa por R3, chega em B. Ou seja, a diferença de potencial em E3 vai ser igual, esse circuito está em paralelo, tá? E aí vai chegar a seguinte situação, né? Vai chegar na nossa querida fórmula para a associação dessas resistências, no caso que vai ser equivalente a uma resistência que vai representar todas essas resistências. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem ali a DDP da fonte, que vai ser igual a DDP no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3. E a gente vai ter o I total. O que é o I total? I é a corrente total do sistema. Quando a gente chega nesse ponto A, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente chega nesse ponto A, uma parte da corrente passa por R1, outra passa por R2 e outra passa por R3. E aí a gente vai chamar de corrente 1, corrente 2 e corrente 3. E aí, quando chega no ponto B, o que vai acontecer? A corrente que passou por R1, passou por R2 e passou por R3 vai se unir novamente no ponto B e vai vir em direção à minha fonte. Ou seja, entra uma corrente em A, ela se divide entre os resistores e depois no ponto B ela se junta novamente. E aí, o I total, que é a corrente total do sistema, nada mais é do que a corrente que passa no resistor 1, que passa no resistor 2, mais a que passa no resistor 3. E aí, gente, seguinte. Vamos lá. Quem é o I total? Quem é o V da fonte? Quem é a DDP da fonte? A gente já viu lá que U é igual a R vezes I. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar em função de I da minha corrente. Por exemplo, quem é a minha I total? É a minha DDP total sobre a minha resistência equivalente. Ou seja, minha R1, minha R2, minha R3. Quando eu faço, no caso, I1, I2 e I3, eu vou chegar à mesma fórmula que essa daí. Ou seja, U de 1 sobre R1, mais U de 2 sobre R2, mais U de 3 sobre R3. Quando eu faço essa relação, eu chego a isso aqui. 1 sobre a nossa REC é igual a 1 sobre R1, mais U sobre R2, mais 1 sobre R3. Mas, mano, isso aqui a gente está trabalhando com 3 resistores. E se eu tiver mais resistores? Então, se você tiver mais resistores, você vai até essa quantidade de resistores. Então, se você tem 5 resistores, 1 sobre R, que é a nossa REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5. E por aí vai. Se eu tiver N resistores, eu vou fazer esse processo até N resistores. Tudo bem? Beleza? Então, é isso que vai acontecer. Repare que quando a gente coloca U sobre R, que a gente bota U, 1 sobre R1, mais U, 2 sobre R2, mais U, 3 sobre R3. Quando você chega na fórmula aqui embaixo, vocês podem reparar que as DDPs V, V1, V2 e V3, elas somem. Não, elas não somem. Só que nós temos o quê? Essas DDPs da ponte, no caso do resistor 1, do resistor 2 e do resistor 3, essas DDPs são iguais. Então, eu acabo simplificando. E aí vai chegar a essa fórmula aí. 1 sobre R3 é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? Beleza? Ou seja, a gente pode somar também isso aí que 1 sobre R3 é igual ao somatório de 1 sobre Rn, no caso N ino de 1 até N. Beleza? Tranquilo? Ah, agora vem um bizuzinho. Um bizuzinho. Então, é o seguinte, gente. Se, se, vamos prestar atenção aqui nesse se, se apenas dois resistores estão associados em paralelos, podemos escrever a relação anterior como é a REC é igual a R1 vezes R2 mais R1 sobre R2. A respeito da resistência equivalente na associação de resistores em paralelo, vamos fazer três observações. A gente já vai para essa observação. Primeira coisa que eu vou explicar aqui para vocês é, como é que eu cheguei a essa conclusão falando que R1 vezes R2 é igual a R1 mais R2? Pô, você acabou de mostrar uma lei de formação para a gente, acabou de mostrar uma fórmula, e aí do nada já vem que essa REC, quando tem dois resistores, eu vou fazer R1 vezes R2 mais, no caso, sobre R1 mais R2. Pô, é muita fórmula. Calma, calma. Vou mostrar para você o seguinte. Eu vou fazer a mesma coisa que estava lá. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É, não. Dessa forma aí eu sei, Vanderson. Dessa forma aí eu estou tranquilo. Então, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer aqui? Bom, do lado de cá, do lado direito, eu posso fazer o MMC entre R1 e R2. E aí eu vou ter R1, né? Posso fazer diretamente a técnicazinha da borboleta, como eu já havia mostrado para vocês. Né? Ó, 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 ó. Vai ficar assim, ó. Vou repetir o lado esquerdo. 1 sobre R. Isso é igual a R1, né? R2 vezes 1. R2. Mais R1 vezes 1. R1. Beleza. Sobre R1 vezes R2. Espera aí. Vamos apagar isso aqui. Deixa eu apagar. Então, vamos lá. Então, R1 vezes R2. Então, vamos lá. E aí eu tenho R1 vezes R2 agora. E aí ficou 1 sobre R é igual a R2. Mais R1 sobre R1 vezes R2. Ah, antes, eu vou inverter aqui só para botar o R em cima. Fica melhor, né? É. Então, vamos inverter. O que está embaixo, fica em cima. O que está em cima, fica embaixo. Então, R. Aí eu botaria. Precisa colocar R sobre 1? Não precisa, né? R sobre 1 é R. Então, R vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R2 mais R1. Ué, calma aí. Então, isso aqui é o que você acabou de falar para a gente tecnicamente decorar. Não, não tem problema. Não precisa decorar. Se você pegou aquela primeira relação, você já pode muito bem chegar nisso aqui. Você vai chegar da mesma forma. Porém, isso aqui é uma forma de a gente fazer o quê? Acelerar o processo. Quando a gente tem dois resistores, se a gente multiplicar, pegar esses resistores e multiplicar e dividir pela soma desses resistores, a gente já vai ter a resistência equivalente desses resistores. É uma forma de acelerar o processo. Mas, se quiser fazer da primeira forma, também não tem problema nenhum. Tá bom? E aí o seguinte, a resistência total, equivalente da associação de resistores em paralelo, é sempre menor que a resistência de qualquer um dos resistores da associação. Segundo fato, conhecer a relação entre corrente e tensão nesse tipo de circuito é mais importante do que saber determinar a sua REC. Já vou explicar isso nos exercícios e algumas coisas aqui para frente eu vou mostrar para vocês. Na terceira, nós temos que, se os resistores estão em paralelo, eles vão apresentar resistências iguais. Se nós tivermos associação em paralelo e esses resistores forem iguais, o resistor equivalente será obtido pela resistência de um deles pelo número de resistores. REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Supondo que R1, quando eu coloco nessa relação, eu posso colocar 1 sobre REC é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. R3. Tudo bem? E aí, quando eu fizer o MMC aqui, 1 sobre REC, vou deixar minha REC aqui embaixo. Quando eu fizer o MMC entre os carinhas aqui, os bonitinhos, as resistências, eu vou ficar 3 resistências R. Então, vai ficar 1, mais 1, mais 1 sobre R. Olha que bonito. Ou seja, posso inverter isso aqui e vai ficar REC é igual a R sobre R3. Ou seja, nesse caso, eu tinha 3 resistores e esses 3 resistores tinham o mesmo valor. Quando eu jogasse na minha relação e eu acabei de resolver, a gente chegou à conclusão que era só pegar a resistência e dividir por 3. Então, isso que diz a terceira. A terceira observação sobre resistência, no caso, paralela. Quando a gente tem essa associação de resistências, no caso, de resistores em paralelo, o resistor equivalente, a REC, vai ser obtido dividindo um deles, porque os 3 são iguais. Então, tanto faz pegar qualquer um e dividir pelo número de resistores que você tiver. É outra forma de a gente agilizar o processo. Nada impede de você fazer 1 sobre R1, R2, R3, R4, R5, sem problema algum. Mas isso é uma outra forma de, no caso, agilizarmos o processo. E aí, em estudos anteriores, vimos que a potência dissipada em um resistor pode ser calculada por... Nesse caso aqui, eu vou deixar para a próxima, que aí depois eu vou falar do efeito Joule e vou falar de potência. Tudo isso em relação aos nossos resistores. Por enquanto, só coloquei aqui para a gente ter uma noção. Uma vez que os resistores estão submetidos à mesma DDP, dois fatos relevantes merecem destaques na ligação em paralelo. Primeiro, a maior corrente, ou seja, mais intensa, vai atravessar o resistor de menor resistência. Em outras palavras, a resistência menor recebe a maior parcela de corrente. Bom, o resistor de resistência mais baixa é aquele que vai dissipar a maior potência. Por que? Esquentar mais. No caso, consequentemente, consumir a maior parte da energia fornecida pela fonte. Essa parte da potência, nós vamos ver mais à frente. O que é importante para mim aqui? A parte da corrente. Por que isso? Bom, se a gente tem uma resistência, o nome resistência já diz, ela vai, no caso, resistir à passagem de corrente, à passagem de carga. Quanto maior essa resistência, menos carga passa. Esse fluxo de cargas nós já conhecemos como corrente. Então, quanto maior a sua resistência, menor será o fluxo de cargas. Ou seja, se eu tenho uma pequena resistência, eu vou ter um maior fluxo de cargas. Tudo bem? A parte de potência, a gente vai ver mais à frente no efeito Joule. E aí, vamos para o exemplo. Vamos para o exemplo. Nada mais justo. Vamos para o exemplo. E nós temos o exemplo 1 seguinte. Nós temos dois resistores R1 igual a 60 ohms e R2 igual a 30 ohms. Estão associados em paralelo, nos ligados a uma bateria. No caso de potencial AB, de 120 volts. Então, vamos para o seguinte. Letra A, gente. Letra A, ele diz o seguinte. Determinar a resistência equivalente da associação. As correntes 1 e 2 e as potências dissipadas P1 e P2. As potências dissipadas, eu vou deixar para depois. Eu peguei esse exercício para a gente determinar as resistências e as correntes nos resistores. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso calcular a resistência equivalente. Então, nós temos a de R1 e R2 em paralelo. Posso fazer normalmente pela primeira fórmula ou, agora que eu já estou sabendo, eu posso fazer que nada mais é do que o produto R1 vezes R2 sobre soma de R1 com R2. Então, aqui, 60 vezes 30 sobre 60 mais 30. Opa! 6 vezes 3, 18. 1, 2, 0. 60 mais 30, 90. Simplifica esses zeros. 180 dividido por 9, isso dá 20 ohms. Ou seja, de acordo com o que foi dito antes, quando nós temos a nossa REC, essa REC, nós dizemos ali, que ela vai ser menor, né? Ela vai ser menor do quê? Do que a resistência do meu sistema. Então, do meu circuito ali, eu tenho uma resistência de 60 e eu tenho uma resistência de 30. E olha quanto é que deu a REC. 20. Ou seja, realmente o que ele me disse lá está ok. Achei a minha REC? Achei. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir, tá? Eu vou descobrir a minha corrente total do circuito. Tá? Eu vou descobrir a minha corrente total. Porém, eu posso fazer uma outra coisa também. Tá? Posso fazer... Vou fazer de uma forma e depois eu vou mostrar uma outra forma de se fazer. Bem interessante. Primeira forma. Quando eu faço essa associação de resistores, eu posso descobrir a corrente assim. Lembra que a DDP nos resistores, em paralelo, vão ser iguais, no caso, a DDP da fonte? E nesse caso, nós temos a DDP da fonte. Se nós temos a DDP da fonte, o que a gente vai fazer? Bom, ele quer saber quanto é que vale I1? Eu vou fazer o seguinte, ó. DDP1 é igual a R1 vezes a corrente 1. Nada mais justo. A DDP é 120. A resistência 1 é 60. Vou descobrir minha corrente. Minha corrente é igual a 2 amperes. Ou seja, 120 dividido por 60. Vou fazer a minha DDP2. E, ó lá, a DDP2 também vai seguir o mesmo processo. E aí vai ser R2 vezes I2. E aí, ó, quem é meu? 120. Quem é minha resistência 2? 30 ohms vezes I2. Minha I2 vai ser 120 dividido por 30. Isso vai dar 4 amperes. E, ó lá, Vantos. Então, eu já descobri I1 e I2. Mas tem uma outra forma, né, de eu descobrir I1 e I2? Tem, tem sim. Tá? Mas nesse momento, vamos trabalhar com essas. Aí, a gente pode fazer o seguinte. Qual é a corrente total do sistema? Lembra que total é I1 mais I2? Já não descobrimos I1? Opa! 2 amperes. Já não descobrimos I2? 4 amperes. Isso dá 6 amperes. Então, essa é a corrente total do sistema. E aí é o seguinte. Posteriormente, um outro resistor, R3, 20 ohms, é ligado em paralelo aos outros dois. Recalcular agora as correntes na associação. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Essa letra B vai ser com vocês. Então, essa é a missão dos senhores. Na nossa aula mais tarde, né, Essa questão é a questão que eu quero que vocês resolvam para a gente trabalhar na aula mais tarde. Tudo bem? Então, essa é a questão. Vamos trabalhar mais tarde, no caso, letra B. E aí, eu vou fazer o seguinte. Já descobri minha corrente total do sistema. Mas, Wanderson, existe outra forma de eu achar minha corrente total do sistema? Existe. Qual é? A minha corrente total, no caso, DDP total do sistema, não é igual à minha resistência equivalente do sistema vezes a minha corrente total? É. Só que qual é a DDP do sistema mesmo? Da fonte? Ah, 120. Quanto é que deu a Rec mesmo? Ah, Wanderson, deu 20. Opa. A minha I total vai ser 120 dividido por 20, que dá 6 amperes. Ou seja, duas formas em que eu posso achar a minha corrente total. Tudo bem? Então, na letra B, vocês vão fazer a mesma coisa, o mesmo processo que eu apliquei aqui. Porém, o que vocês vão fazer? Vocês vão adicionar um resistor 3 com o valor de 20 ohms. vão calcular normalmente pela fórmula, vão achar os seus valores, no caso, as suas correntes, e nessas correntes, vocês vão, no caso, depois acham a corrente total. Tá? Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Lembra que quando a gente faz essas resistências equivalentes de dois resistores, nós podemos fazer tranquilamente assim, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E quando tem 3? Bom, quando tem 3, a gente pode usar diretamente a fórmula ou outra dica que eu vou dar para vocês. Não são 3 resistores? Vocês escolhem 2, fazem esse processo de R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, vai dar uma REC. Depois que vocês acharem essa REC, vocês fazem essa REC com o outro resistor que sobrou e fazem novamente R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já pensei mais à frente aqui que talvez vocês consigam achar mais fácil fazendo por esse segundo processo que eu acabei de explicar. Ok? Então tentem. Na aula de noite a gente conversa melhor sobre isso. Observação. Observação. Se os resistores formam uma associação exclusivamente em paralelo, como no exercício ali, não há necessidade de se calcular o resistor equivalente e nem a corrente total. Uma vez que os resistores estão conectados à mesma bateria, a mesma tensão em cada um deles já é conhecida. Então assim, para calcular a corrente em cada resistor, basta dividir a tensão pela resistência. Beleza? Tranquilo? Agora, num caso em que a gente tenha a DDP do sistema, né, tenha a corrente total, hum, né, tenha a corrente total, e a gente queria descobrir a corrente em um resistor, aí talvez a gente tenha que fazer uns outros processos mais à frente a gente vai trabalhar isso aí, tá? Mas naquele caso em que nós tínhamos todas as DDPs de todos os resistores, né, e nós tínhamos as suas resistências, mole, a gente já acha direto as correntes em cada resistor, e depois a gente soma e vai ter a corrente total do sistema, tá bom? Então, ó, uma pequena comparação aqui bonitinha, ó, pequena comparação aqui, olha, associação de resistores, nós temos série, nós temos o paralelo, bom, em série, a gente faz o que com as tensões dos resistores? A gente soma as tensões dos resistores, nós vimos que no processo em série, nós tínhamos ali dois, três resistores, e cada resistor tinha a sua DDP, e no final, quando fazíamos o somatório dessas tensões, nós tínhamos a tensão total do sistema, porém, já na tensão, a tensão no caso em associação em paralelo, a gente vai ter igual as tensões em cada resistor. Segunda coisa, bom, corrente, bom, na corrente, na parte em série, na associação em série, nós temos a mesma corrente passando pelos resistores, já na corrente aqui, no caso de associação em paralelo, a gente vai ter que a soma das correntes de cada resistor, tá, a soma das correntes de cada resistor, vão dar igual a corrente total do sistema. E resistência equivalente? Bom, quando a gente tinha a associação em série, a gente tinha que a associação desses resistores em série, dava maior do que a maior resistência da associação, e quando a gente está falando de resistência equivalente no sistema em paralelo? Em paralelo, a gente vai ter a REC menor do que? Do que a menor resistência da associação, tá, Por que que eu estou falando isso, gente? Bom, esse carinha aqui, a gente já vai conhecer com outro nome, esse carinha aqui, esse fato, tá, a gente já vai conhecer daqui a pouco como uma outra parada. Então, quando a gente tem uma associação em série, a gente chama isso de divisor de tensão. Quando a gente tem a associação em paralelo, a gente vai ter um divisor de corrente. Como assim? Quando a gente tem a associação em série, o que que acontece quando a gente tem essa associação em série? A gente vai ter DDP em um resistor, em outro resistor, em outro resistor, e no final, a gente faz o sumatório dessas DDPs, e vai dar a DDP total do sistema. Por isso, divisão de tensão. Porque eu vou ter tensão em um, tensão em outro, e tensão no outro, e quando eu somar, vai dar a tensão total. Então, eu dividi a minha tensão nos resistores. Porém, quando a gente chega na associação de resistores em paralelo, a gente vai ter a mesma tensão ali naqueles resistores. só que a soma das correntes que passam pelos resistores vão dar a corrente total do sistema. Se eu vou dividir minha corrente em pedaços e no final eu vou juntar, ou seja, eu estou tendo uma divisão da minha corrente para o sistema. Beleza? Então, mais à frente, quando vocês, né, tiverem, não falar da parte de associação em série, mas não falar da associação em paralelo, mas falar num divisor de corrente, divisor de tensão, vocês já vão, né, saber em que, a que está se relacionando. Tudo bem? E aí, ó, propriedade da associação, né, de resistores em paralelo. Beleza? Ali eu podia ter dado uma separada na associação ali, mas deu para entender. Depois eu corrijo. Então, é o seguinte, a soma das intensidades da corrente elétrica em cada resistor de uma associação em paralelo é igual à intensidade da corrente elétrica total no extremo da ligação dos resistores, como eu havia falado. A tensão elétrica nos extremos dos resistores associados em paralelo é a mesma para todos os resistores da associação. Tá bom? Determine a resistência equivalente do circuito formado pela associação em paralelo de quatro existores. Ilustrado na figura. Isso aqui é a reg. E aí, gente, aquilo que eu havia falado para vocês, que dava para ser feito, vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos resistores aqui, ó, quatro, três, um e dois. Eu posso pegar muito bem e fazer um sobre rec, é igual a um sobre quatro, mais um sobre três, mais um sobre um, mais um sobre dois. Fazer toda essa conta. Mas, eu também posso fazer assim, ó. Vou escolher dois resistores, esse e esse. Depois eu faço os outros. Tá. Eu vou fazer assim. Então, vou chamar de rec 1. A rec 1 vai ser a associação entre quatro vezes três, sobre quatro, mais três. Isso dá doze, sobre sete. E deu feião, relaxa, suave. Agora, eu vou fazer rec 2. rec 2 vai ser um vezes dois sobre um mais dois. Não, não bota o resultado direto assim, né, tá vendo? Pensa uma coisa, fala a outra, isso que dá. Ó. Então, aí, ó. Um sobre dois. Então, um vezes dois dá dois, dois mais um dá três. Deu isso. Tá aqui, rec 2. E agora, era como se o meu circuito, agora tivesse assim, ó. Doze sobre sete, dois sobre três. Acabou? Não, vou fazer a última rec. A última rec vai ser isso aqui, ó. doze sobre sete, vezes dois sobre três, sobre doze sobre sete, mais dois sobre três. Pô, vai ficar meio feio. Vai ficar, é bonito. Então, já posso até simplificar aqui, ó. doze com três dá quatro. Isso dá oito sobre sete. E embaixo? Vai ficar assim, ó. Trinta e seis, fazendo a borboleta, mais quatorze, sobre sete vezes três, vinte e um. Aí vai ficar oito sobre sete, vezes vinte e um, sobre trinta e seis, mais quatorze, cinquenta. Ó, já posso simplificar aqui, ó. Vinte e um com sete dá três. Tá aqui. Então, oito vezes três dá vinte e quatro sobre cinquenta. E dá pra simplificar, não dá? Dá. Vamos simplificar aqui por dois. por dois, isso dá doze sobre vinte e cinco. Tá? Então, é esse valor que dá. Beleza? Tranquilo? Então, essa associação de resistores eu posso fazer dessa forma. Escolho dois, faço uma rec. Escolho dois, faço uma rec. Essas recs vão dar essas aqui. E depois eu faço a rec novamente. Vanderson, se eu fizer pelo processo um sobre quatro, mais um sobre três, mais um sobre um, mais um sobre dois, vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Vai dar a mesma coisa. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos falar um pouquinho agora de associação mista. Como eu havia falado pra vocês, o que é a associação mista? Gente, associação mista é quando a gente vai ter mais de um tipo de associação, no caso, no meu circuito. circuito. Então, a gente viu a primeira parte, a associação em série, vimos todas as propriedades da associação em série. E aí, agora nós terminamos a parte de associação em paralelo. Associação mista nada mais é do que quando você tem os dois tipos no mesmo circuito, em que você vai ter uma em série, você vai ter paralelo, e aí, você pode, por exemplo, transformar uma resistência em paralelo em uma em série e fazer ela em série com uma outra, um outro resistor. Então, quando você tiver esse tipo de situação, você vai chamar isso de associação mista. Associação mista. Então, vamos lá. Primeiro, diferença de potencial entre A e B é de 120 volts, no primeiro exemplo. A resistência 1 é de 8 ohms, resistência 2 é de 6 e a resistência 3 no caso é 3 ohms. Então, o que a gente poderia ter que fazer aqui? Primeiro caso, a gente viu que tem uma associação em paralelo. A gente poderia muito bem fazer uma REC dessa associação em paralelo e transformar ela em apenas um resistor. Só que depois que fizermos essa transformação, nós temos um R, no caso, R1 ali, que vai estar em série com esse resistor equivalente entre 2 e 3. E aí, nós fazemos a associação em série e descobrimos a nossa corrente do sistema. Então, quando eu tenho uma associação em paralelo, eu resolvo normalmente para uma associação em paralelo. Depois, vai gerar um resistor em que esse resistor é equivalente à aquela em paralelo e aí nós vamos somar com o nosso querido R1 ali e fazer o processo para uma associação em série. Está ok? Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu ver se tem que resolver. Então, está aqui. É o exemplo 3. Eu já botei ele separado aqui para, obviamente, resolver essa criança. Então, o primeiro passo, como eu havia falado, é fazer essa associação em paralelo. já sei que essa REC, no caso, entre 2 e 3, é multiplicação pela soma. Então, o R2 é 6 e o R3 é, no caso, 3. Olha que bonito. 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. E aí, eu vou ter 6 vezes 3, 18, sobre 6 mais 3, 9. Isso dá igual a 2 ohms. Novamente, lembrando, resistência equivalente, ela tem que ser menor do que a menor resistência da minha associação. A minha menor resistência é 3. Logo, deu 2. Está dentro do parâmetro. Tá? Qual é o segundo passo? O segundo passo é o seguinte, gente. A gente vai pegar esse meu R2, 3, que é a resistência equivalente entre os resistores 2 e 3 e vai somar com o nosso R1. Então, essa REC do sistema, vou chamar de REC, vai ser igual a R1 mais R2, 3. A nossa R1 é igual a 8 e a nossa R2, 3, descobrimos que é 2. Isso dá igual a 10 ohms. Essa é a resistência equivalente do nosso sistema. E agora, José? Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Terceiro passo. O terceiro passo, eu tenho a resistência equivalente do sistema? Tenho. Tenho a DDP do sistema? Tenho. Então, a DDP entre A e B é igual a minha REC vezes a minha corrente. Corrente, no caso, é essa total. E aí, DDP 120, REC 10. Quem é a corrente total? Bom, a minha corrente total vai ser 120 dividido por 10, isso dá 12 amperes. Acabou? Bom, se ele pedisse a corrente total do sistema, teria acabado. Se ele tivesse pedido, por exemplo, a resistência equivalente do sistema, teria acabado. Mas vamos além. vamos descobrir a corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3. Tá bom? Então, pensa comigo. A gente já sabe que quando está em série, o que acontece com a tensão? A tensão cai. Não é isso? Ou seja, eu divido a minha tensão entre os pontos. Então, vamos ver no R1. Então, eu quero ver a DDP no R1. No R1, a gente tem o seguinte. qual é a resistência 1? 8 ohms vezes a corrente que passa em 1. Qual é a corrente que passa em 1? Não é a corrente total do sistema? A gente já não descobriu que é 12 amperes. Então, 12 amperes é o que vai passar em 1. E aí, a gente tem o seguinte. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 2, 16. isso dá 96 volts. Então, a gente já sabe que do meu 120 volts, 96 está no resistor 1. E aí, quanto que sobra? Bom, a DDP do sistema, AB, é 120. A DDP entre A e M, a gente acabou de descobrir que é 96. Ou seja, a DDP entre M e B vai ser o que restou. 120 menos 96. Nós teremos 24 volts. A diferença de potencial entre M e B. E aí, mas por que que você pegou esses 24 volts? Bom, essas resistências não estão em paralelo? Se eu descubro a DDP entre esses carinhas, se eu tenho que a DDP entre esses dois, R1 e R3, são iguais, e eu tenho as resistências deles, eu consigo descobrir suas respectivas o quê? Correntes. E aí, eu vou fazer o seguinte. A DDP, no caso, no resistor 2, é a resistência 2 vezes a corrente que passa em 2. Quem é a DDP no resistor 2? É 24 volts. Mas, quem é a resistência 2? 6. Então, a minha corrente I2 é 24 por 6 que dá 4 amperes. Vamos calcular agora a nossa DDP em 3, que vai ser a minha resistência 3 vezes a corrente que passa em 3. Antes de resolver a corrente 3, pergunto a vocês, nós temos o resistor 2 com 6 ohms, e nós temos a resistência 3 igual a 2 ohms. Pergunto a vocês, em qual desses resistores vai passar maior corrente? no de 3, ou seja, naquele que tem resistência de 3 ohms, ou naquele que tem resistência de 6 ohms. Exatamente isso, Laís. Exatamente. Laís acabou de falar aí que a maior resistência vai gerar a menor corrente. Logo, se a maior resistência entre as duas é o de 6 e gerou 4, no outro que tem a menor resistência vai ter uma corrente maior. Por que eu estou falando isso? Isso é importantíssimo. A gente acaba errando às vezes uma matemática e um entendimento, porém, se a gente tiver essas bases, se a gente achar um valor que seja menor do que 4 amperes, a gente vai falar que tem algo errado. Tem algo errado. Como que uma resistência pequena vai ter essa corrente menor do que do resistor maior? A gente tem que prestar atenção nisso também. E aí, a DDP em 3 continua sendo 24 volts. Porém, a resistência 3 vai ser igual a 3 ohms vezes a minha corrente 3. Isso vai dar 24 dividido por 3 que dá 8 amperes. Fanderson, eu nem precisaria calcular a corrente em 3. Ué, como assim? Ana, eu não precisaria calcular? Por que eu não precisaria? Bom, você já tem a corrente total do sistema. A corrente total do sistema tem 12 amperes. Se 4 amperes passa no resistor 2, quanto que tem que passar no resistor 3 para que no ponto B ali eu chegue com meus 12 amperes de corrente? Claro que é 8, né, Fessor? É exatamente isso, Ana. É exatamente isso. Tá? É exatamente isso. Beleza? Então, entenderam, né? Bem tranquilo para vocês. Suave. E aí, divisor de corrente e divisor de tensão. Já falei um pouco sobre isso anteriormente, mas eu vou falar de novo. Então, considere dois resistores associados em paralelo que fazem parte de um circuito maior. E considere que conheçamos o valor da corrente que chega até eles. Como dividir essa corrente entre os resistores? Bom, observando lá aquela figura, a gente viu que R1 é igual a R2 sobre 2. Uma vez que eles estão em paralelo, as voltagens são iguais e as correntes que atravessam cada um deles se somam para formar uma corrente total. Tá? Portanto, a corrente em cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência. Tá? Quando a voltagem é a mesma para os dois. o que ele quer dizer com isso, Anderson? Ele quer dizer o seguinte, tá? Ele quer dizer o seguinte, Daiane, ele quer dizer que quanto maior, tá? Quanto maior a sua resistência, menor será a sua corrente, ou seja, inversamente proporcionais. Ou, quanto menor sua resistência, maior é a corrente passando pelo meu circuito. entendeu, Daiane? Foi. Ritiane, entendeu? Suave. Larissa, foi? Beleza. Então, divisor de tensão. Divisor de tensão, como eu havia falado com vocês, que é a nossa associação em série. Então, deixa eu observar aqui três resistores que estão associados em série. E tem uma DDP entre os pontos A e B. Como dividir a tensão entre esses resistores? Bom, já que os resistores estão associados em série, a corrente é a mesma que passa por eles. As tensões em cada um se somam para formar a DDP total do sistema. A gente sabe que a DDP é igual a R vezes I e assim a tensão em cada um dos resistores é diretamente proporcional à sua resistência. ou seja, já que a corrente que passa em cada resistor na associação em série é igual, quanto maior a resistência quanto maior a resistência maior será a sua DDP. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. No resistor 1 eu tenho R de resistência. No resistor 1. no resistor 2 eu tenho 2R e no resistor 3 eu tenho 3R. Tudo bem? E aí eu vou supor que no resistor 1 eu tenho R vezes uma corrente. Vou botar um valor para ficar melhor para a gente entender. 2. Então, a DDP em 1 é igual a 2R. Quando eu chego na DDP no resistor 2 eu tenho a resistência dele que é 2R vezes a corrente que é igual para todos 2. Isso dá igual a 4R. E quando eu chego na minha DDP3 eu tenho que a minha resistência lá é 3R vezes a minha corrente que é igual 2. Isso dá 6R. Ou seja, 1U2U3 quanto maior a sua resistência maior a sua DDP quanto menor sua resistência menor sua DDP. Então, quando a gente tem o caso de divisor de corrente a gente está trabalhando entre corrente e resistência. divisor de corrente resistência e no caso corrente. Quando a gente fala de divisor de tensão a gente fala de resistência e tensão. Tudo bem? E aí exemplo 4 para a gente finalizar aqui com chave de ouro branco ouro branco para ser mais valioso acredito eu. E aí os valores das correntes I1 I2 I3 no circuito a seguir são respectivamente. Bom, I1 I2 I3 a gente olha para cá e fala assim meu Deus e agora? E agora? Vamos fazer o seguinte? Vamos primeiramente fazer uma coisinha. Vou mostrar uma coisinha para vocês. Quando a gente tem o nosso exemplo aqui a gente observa uma coisa. Professor eu tenho ali o primeiro resistor de 10 ohms depois a minha corrente se divide entre I1 I2 I3 e aí vai se juntar aqui eu vou chamar esse ponto aqui do início de ponto A e nesse aqui eu vou chamar de ponto B. Então é o seguinte a gente vem com a corrente I1 I2 I3 e depois elas vão se juntar no ponto B elas vão se juntar ali no ponto B mas eu reparei uma coisa que está me deixando intrigado eu tenho uma corrente que passa por I3 uma corrente que passa por I2 esses dois tem resistores mas quando eu olho na parte de baixo eu não tenho resistência ué mas calma aí professor se eu não tenho resistência bom a corrente quanto maior né quanto maior se as DDPs são iguais entre os caras vamos pensar uma coisa aqui se quanto menor for a resistência maior vai ser a corrente que passa quanto menor né quanto menor for a resistência maior a corrente que passa só que ali no onde passa a corrente 3 eu nem tenho resistor eu não tenho resistência e aí né mais a frente a gente vai falar um pouco sobre isso mas essa corrente I1 e essa corrente I2 não vai passar a corrente como assim não vai passar a corrente professor sim eu não avisei a você que quanto menor a resistência maior a corrente que vai passar por ali sim mas no I3 não tem resistência então a resistência ali é quanto zero toda a corrente vai passar por I3 mas não vai passar nem um pouquinho ali por I2 por I1 não ela vai passar tudo 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 por I3 ela vai ter que sair do polo positivo ali vai ter que passar pelo resistor de 10 ohms ela não vai ter opção porém quando chega nesse ponto ponto A que a gente vai chamar de nó ela vai olhar e vai falar bom ali eu tenho resistência ali eu tenho resistência aqui eu não tenho e aí ela vai encurtar o caminho o que que é encurtar o caminho qual é a DDP no ponto A e qual é a DDP no ponto B qual é a diferença de potencial e aí então isso aqui professor vai ser caracterizado vai ser caracterizado como um curto sim isso será um curto e aí a corrente é malandra eu tenho que passar por aquele caminho porém para passar naquele caminho eu tenho um muro de 3 metros para pular um muro de 6 metros para pular ou eu posso seguir reto por aqui e não ter que pular nenhum dos dois o que eu vou fazer eu vou seguir reto tá então esse sistema na verdade é como se fosse um sistema assim ok e aqui tá minha resistência beleza então professor então qual é a diferença de potencial entre A e B zero não tem diferença de potencial é o mesmo potencial beleza então a corrente vai ser essa daqui veio essa corrente e aí ele quer saber os valores das correntes I1 I2 I3 bom I1 e I2 eu já posso garantir que é zero mas quem é a corrente I3 a corrente I3 ela vai acabar sendo igual a corrente total do sistema e como é que eu carrego como é que eu calculo a corrente total do sistema simples é a DDP total do sistema é igual a REC só que quem é a REC gente a REC nada mais é do que o resistor I de 10 depois disso não tem mais resistência mas eu tenho 3 e 6 mas a corrente não passa lá ela vai passar pelo curto ela vai encurtar o caminho ela não vai querer resistência ah mas e o 10 o 10 ela passou sim o 10 ela teve que passar ela não tinha por onde ir tá ela não tinha por onde ir ela tinha que passar por os 10 porém quando ela chegou naquele nó que ela olhou bom esse caminho aqui tem um muro de 3 metros esse caminho tem um muro de 6 metros aqui é só eu seguir reto já estou vendo até a saída ali eu vou seguir aqui e não vou gastar energia tá ok e aí essa U total vai ser igual a minha REC que é igual a 10 vezes a minha corrente do sistema que é total a DDP do sistema ele me disse que é de 12 volts então isso é 10 vezes I a minha I total vai ser 12 dividido por 10 1,2 amperes beleza? então ó prestem atenção nesse bizu pode ser que caia em alguma pílula algum simulado não sei beleza galerinha suave? então é isso galera então é isso espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham aprendido a gente vai praticar bastante vai fazer bastante exercício com relação a isso vamos nos especializar tá? com isso aí mas o bizu tá dado alguns exemplos já foram feitos e o trabalho já foi iniciado agora vamos pegar e lapidar tudo bem? então tenham todos uma ótima segunda-feira fiquem todos com Deus vamos continuar estudando vamos acreditar no processo e como já é de praxe vamos pro nosso Wakanda forever ever agora